Oi pessoal, tudo bem? Antes da história, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva se não for escrito. O senhor Shiva ficou muito feliz em ter conhecido Kali, ainda mais em ter derrotado ela com os movimentos da dança. Ele disse a ela, ó grande Kali, não fique triste por ter sido derrotada por outra pessoa. Somente eu poderia ser comparado a você na realização dessa poderosa dança. Por favor, viva aqui ao meu lado como Badra Kali, ó auspiciosa, que é adorada por todos. Kali concordou e Shiva explicou porque ele realmente estava executando aquela dança milagrosa. Ele ficou com pena de todos os animais que viviam naquela floresta, especialmente das serpentes e dos sábios virtuosos, que corriam muito risco devido a deusa comer indiscriminadamente. Shiva e Kali começaram a permanecer então em crematórios e onde grandes santos desapegavam de seus corpos. Eles realizavam práticas yogicas poderosas, com o objetivo de adorar a divindade suprema. Esse tema é vividamente narrado nas poesias bengales, onde Kali incitava Shiva à loucura, com um comportamento destrutivo que ameaça o bem-estar do mundo, enquanto a sua esposa mais recatada, Parvati, olhava com medo. A dança louca de Kali e Shiva representa a fase cósmica de destruição, morte e retirada, que deve sempre seguir naturalmente a criação e a preservação da vida. Como outra esposa de Shiva, Kali é desenhada como um lado que destrói todas as concepções limitadas e regras. A dança de Kali e Shiva é a libertação definitiva e a liberdade de liberação espiritual. E existem muitas histórias que mostram que a esposa do senhor Shiva, seja ela Parvati ou Sati, normalmente aparece recatada, cheia de beleza, calma, gentil e amorosa. Mas quando ela se enche de raiva e desejo, a deusa se divide em duas. Cria uma outra personalidade para as atividades potencialmente mais destrutivas e se transforma, revelando um lado mais sombrio de sua natureza, mas ainda continua sendo uma maravilhosa deusa. como uma esposa. E aí E aí E aí